Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou ao vivo agora Lá na StreamCraft, mano, vai ter torneio ao vivo com os inscritos Tem, é claro, premiações E se vocês quiserem também posso fazer algumas zoeiras com vocês Valendo aí, premiações, mano Então não esquece, o link tá aqui embaixo, o link da StreamCraft Vai lá, clica no link aí, pega o código, vai pra lá e já ganha moedas na faixa, mano Vai pra lá, eu tô ao vivo, assiste o vídeo aqui Correu pra lá, depois na sequência Eu vou dar um tempinho, e aí vocês entram no torneio e participam comigo Então não esquece, o link tá na descrição, corre pra lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui com um Clash Royale, mas hoje na minha conta secundária Lembra aquela conta que era B Clash? Isso mesmo, eu mudei o nome dela para Bruno Clash 2 Isso mesmo, fica melhor, fica mais fácil, mais visível Todo mundo sabe que sou eu, Bruno Clash 2 Aí vai ficar facinho pra vocês poderem entender qual é a conta que eu tô utilizando Bom, Bruno Clash 2 está aqui, estamos com 3865 troféus Liga a arena aí, arena lendária, né? Vamos chegar daqui a pouco e voltar pra desafiante Que a gente já pegou com ela desafiante, ó, pegamos 4028 Mas é o seguinte, hoje a ideia é outra Hoje a ideia é falar do clã de trocas do Brasil Isso mesmo, calma, calma, calma É o seguinte, eu vou fazer agora, 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 agora Eu vou criar o clã pra todo mundo que gostaria de trocar cartas Todo mundo fala aí, pô, queria trocar cartas, queria não sei o que Mas aí no meu clã ninguém troca e tal Eu vou criar um clã que vai ser o clã pra trocar cartas Você vai entrar lá, lembra que lá no Clash of Clans tinha também Acho que aqui no Clash Royale tem aí pra você entrar, doar cartas, doar tropas Você doa, sai, você doa, sai e tal Aqui você vai poder entrar, fica ali o tempo pra você poder trocar Troca a sua carta, se você não tiver mais pra trocar ou não quiser trocar mais Sai fora, então vamos lá, vamos criar agora esse clã que é muito interessante Vai funcionar do seguinte forma Se você quer uma carta específica, você vai vir aqui Você tem que ficar duas horas e meia no clã pra você poder pedir ou trocar cartas Então você vai ficar um pouquinho lá, pede pra trocar suas cartas E aí depois você sai, galera É assim que vai funcionar pra todo mundo poder se ajudar Então vai ser um clã de trocas no Brasil, mano Então é isso, vamos lá, então o clã vai se chamar Trocas Brasil É isso mesmo, trocas Brasil Ah, deixa eu arrumar aqui Trocas Brasil E eu tô com minha clã, a minha conta vai ser essa aqui, a conta vai ficar lá por um tempo E depois eu vou trazer as outras contas minhas pra poder fazer vídeo, gravar vídeo com vocês Então olha que bacana E quer aí participar comigo ao vivo das lives e também dos vídeos Fazendo as trocas e podendo fazer uma zoeira O link tá aqui embaixo na descrição do Discord Pra você poder entrar lá Eu vou entrar na sala quando eu for fazer o vídeo, como provavelmente o próximo vídeo eu farei Vou entrar na sala e eu vou falar em áudio com a galera E aí galera, alguém tem aí pro Sombria? Vamos lá então, vamos trocar agora Já vai lá e entra, troca E tudo isso ao vivo aí, ou no StreamCraft Ou gravando aqui pro YouTube Então você vai poder conversar comigo Pra isso, é só entrar aqui embaixo no link do Discord também Primeiro link é o StreamCraft, segundo link é do Discord oficial do canal Quer falar comigo, quer participar dos vídeos, quer aparecer no canal? É só ir lá, entra lá e você vai poder trocar ideia comigo quando eu for fazer isso Eu vou avisar, tal dia e tal horário eu vou entrar no Discord Pra poder conversar com a galera Mas eu sempre mando mensagens lá, beleza? Então é isso, trocas Brasil Então vamos lá Clã Clã de trocas De cartas Do canal Bruno Clash Sempre vai ter aqui uma conta minha Então sempre que eu for fazer vídeo fazendo isso Eu vou vir aqui e vou entrar no meu clã Beleza? Então é isso Troque sua Oh, não dá pra escrever mais? Pera aí Opa, dá assim Troque sua carta Sua carta E Consiga Opar Mais rápido Olha que legal Muito bacana, né galera? Então é isso Mas Oh Rapidão Não dá pra colocar acento aqui no No Onde eu tô colocando aqui Beleza, vou deixar aberto o clã Vou deixar aqui Troféus necessários Vou deixar aqui, ó 2 mil Acho que já é o suficiente, né galera? 2 mil troféus Acho que já é o suficiente Vamos botar aqui Brasil Brasil, Brasil, Brasil Cadê o Brasilzão? Tá aqui Brasilzão Vamos criar Trocas Brasil É o clã Você vai entrar aqui Vai pedir sua carta Vai dar uma carta em troca Vai negociar com a galera É um clã só pra trocar Não vai ter guerra Não vai ter nada de diferente E é isso aí Entra, troca Faz suas trocas Entra, troca comigo em vídeo Ou ao vivo Eu faço vídeo E vocês aí conseguem poder Upar suas cartas mais rápido Olha que bacana, galera Então tá feito o clã Trocas Brasil É só entrar lá e trocar Tem aqui também O nosso queridíssimo novo emote ali Mas isso aí eu não vou comprar agora não Eu vou comprar depois Na hora que eu for fazer O vídeo trocando, galera Aí sim Porque eu vou usar os 4 tokens Épicos ali Que tá ali Pra poder fazer as trocas também Esse daqui eu tô utilizando No novo desafio Que é esse desafio aqui, ó Eu fechei o desafio do reforço Em 3 partidas Você precisa conseguir 9 coroas Com esse deck Eu consegui exatamente 3 vitórias seguidas Ó, tava até com o nome antigo ainda É B-Clash Então, ó, dá uma olhada 3 vitórias No desafio, ó B-Clash 3x0 3x1 E 3x1 Eu deixei o cara levar uma torre Fiz um combo Clonei tudo Não teve jeito Ganhamos Foi tranquilão, galera Então tá funcionando muito bom Tá funcionando bem legal mesmo Então faz o seguinte Pra gente poder aí Finalizar com chave de ouro Vamos fazer então Uma partida aqui Do elixir duplo E aí o restante Vocês vão acompanhar Em vídeo também Porque aqui eu quero pegar também Os tokens que me interessam Já que estamos num clã de troca Tem que haver troca, né rapaziada Então vamos lá Vamos então Batalhar aqui uma partida Pra gente ver como que tá Esse deck No elixir duplo Agora é só duplo Então melhor Porque naquele outro Eu tinha que ficar esperando O elixir duplo Pra poder montar os meus combos Agora aqui eu não saí Com uma mão muito agradável Não Mas tá valendo Vamos esperar voltar aqui Quando aparecer o golem Aí meu amigo Ó, será que a gente pegou Um deck igual? Olha, peca Olha, isso daí Você tem que tomar cuidado Porque como tem muito golem A peca vai aparecer com certeza Mas a ideia é tentar montar Aí um combo forte Pra você poder clonar Tudo na hora certa Entendeu? Essa é a ideia Vamos lá Então vamos colocar aqui Nossa tropa Nossas tropas Na verdade, né? E tentar clonar Quando for necessário Vamos colocar aqui Nosso Hum, ele tem tudo Pra calterar Um golem Então ele tá numa boa Ele tá numa boa Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Tentar dar dano lá Chegar com tropas lá Na torre dele Vamos lá Clonamos aqui rapidinho Pra acabar com aquela torre inferno Acabar com tudo E tentar chegar ali Naquela Naquela torre O quanto antes Com essas tropinhas ali Deu bom Até que deu bom lá Conseguimos chegar Mil setecentos naquela torre Demos bastante dano Mesmo ele tendo Com a peca E também com a torre inferno Então olha que bacana, hein? Conseguimos um belo dano Tiramos mil daquela torre Não foi fácil não, hein? Foi fraco não Já colocou ali de novo É sempre aquela ideia, né? Colocar ali as tropas Pra poder Travar também E a gente vai clonar Agora aqui, ó Vamos clonar tudo aqui agora Pra poder Ir pra cima E tentar fazer Hum, ele colocou ali O tornado, né? O tornadinho Mas vamos pra cima Se a gente conseguir rodar O clone E dar dano Vai ser muito bom Olha quanta tropa tem ali Vamos ver se a gente consegue Dar dano Acho que a gente vai levar Essa torre agora Não tem como, cara Não tem como Pode pôr peca Pode pôr torre inferno Pode pôr o que quiser, meu amigo Não tem como segurar Pelo menos uma torre Você vai levar com certeza Olha ali Tá um minuto ali A gente já levou uma das torres E ele não conseguiu Bater com a gente Exceto usando Olha, já até trocou o lado Já até trocou o lado Porque realmente Tá difícil pra ele Vamos ver ali Ele colocou agora O foguetão Tá difícil, hein? Tá difícil Eu assumo aqui Que tá difícil pra ele, cara Eu concordo Que tá difícil pra ele Vamos colocar aqui Nosso lenhador ali na frente E vamos É claro Clonar tudo aqui Pra tentar dar dano ali Em todo O combo ali Ele colocou ali Aquela torre inferno Deu bom pra ele segurar Mas olha a torre do outro lado A torre do lado direito Já deu Já tomou um dano Maravilhoso ali 900 só É difícil ele conseguir ganhar, hein? Tá difícil Esse deck tá muito forte Testem esse deck O clone tá funcionando muito bem Vamos ver agora aqui A gang de goblins Aqui desse lado Pra não deixar passar, né? A gente não pode deixar Passar aquela pecona, né? Então a gente vai aí Tentando segurar também Ó, o golem vai passando Ela também Se a gente clonar ali É um abraço pra ele Ó, já vamos clonar Já era Essa torre já caiu E se ele vacilar Ele toma Três coroas Na cara Já caiu Já tomou Já tomou Já tomou três coroas Olha como esse deck tá forte, cara É impossível Perder ali De uma forma feia Perder você pode Porque é jogo, né? Mas, olha isso Ele tava com peca Ele tava com torre inferno Ele tava com veneno Ele não conseguiu segurar o combo Eu clonei tudo E não tinha jeito Ele puxou até com tornado Pra destruir todos os clones Mas também não funcionou Deu muito bom pra gente Bom, então é isso, galera Não esqueçam Eu estou ao vivo agora Lá na StreamCraft Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó A primeira vitória Que já aconteceu Então, e aí? Você acha que eu fecho? Eu acho que eu fecho sim Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo É claro, se você curtiu Deixem aquele like E não esqueçam Aqui embaixo na descrição Tem o primeiro link StreamCraft Eu tô ao vivo agora Pra fazer um torneio pra vocês, ó Valendo muita premiação É claro E também lá embaixo Abaixo do StreamCraft Tem o link do Discord Pra você poder entrar Ah, vou resgatar aqui Vou coletar essa recompensa Pra você poder entrar Nesse clã aqui No Trocas Brasil Pra você poder Conseguir trocar A sua carta preferida Então, não vacila Troca a sua carta preferida Aqui no clã Eu vou botar aqui esse vídeo Quero ver esse clã Voltar, ó Rapidinho, beleza? Então vem todo mundo Esperou duas horas e meia Eu vou gravar um novo vídeo E aí o bicho vai pegar, irmão Quero só ver todo mundo O pano das cartas O quanto antes Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Muito esse vídeo Eu curti fazer Estou ao vivo Agora nesse vídeo Abaixo a todos aí Tamo junto É nóis Fui!